A Câmara Municipal de Goiânia comemorou o Dia Nacional da Consciência Negra com um evento no auditório Jaime Câmara. Realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sintego, o evento homenageou a vereadora Marielle Franco e contou com a presença de várias escolas estaduais. O foco é para que a gente possa chamar a atenção das autoridades para não permitir o extermínio da juventude negra. O que mais acontece são todos os dias os negros e negras jovens são assassinados, são mortos centenas e a sociedade assistindo pacificamente, nós não podemos concordar com isso. E o Sintego faz o trabalho de casa no sentido de chamar a juventude, no sentido de chamar e fazer o debate no interior das escolas para que a gente elimine o preconceito, elimine o racismo no interior das escolas para que a gente possa eliminar também na sociedade. O presidente da Câmara relembrou as dificuldades pelas quais passou antes de se tornar o chefe maior do poder legislativo e destacou a importância do Dia da Consciência Negra. Essa dificuldade não é só minha, ela é de todos os jovens, os números mostram isso, a quantidade de jovens negros mortos é quase três vezes a de jovens brancos e essa violência se dá por um fator histórico do nosso país que há pouco tempo, a gente fala isso pouco tempo porque pouco mais de 100 anos atrás, pessoas da minha cor nesse momento não estavam aqui no parlamento, não estavam aqui participando de atos como esse, estavam trabalhando e sendo escravos. Romário Policarpo falou que o projeto de feriado para o Dia da Consciência Negra voltará para a pauta. É um compromisso que tenho nessa casa, tenho certeza que a Câmara Municipal irá entender, irá ter esse respeito pela sociedade, pelo povo negro e com certeza a Câmara irá aprovar que esse feriado no dia 20 de novembro irá voltar para o calendário oficial de Goiânia e com certeza o prefeito Iris Ezende irá atender esse nosso pedido. Obrigado.